Aloha! Seja muito bem-vindo a mais um Matéria de Capa. No programa de hoje vamos mergulhar, ou melhor, surfar nas ondas do estado arco-íris, o Havaí. Embora faça parte dos Estados Unidos desde 1959, o arquipélago que fica na região da Polinésia, no meio do Oceano Pacífico, compartilha quase nada da cultura americana. Cenário de filmes e de sonhos, o Havaí atravessa a arrebentação do tempo na base do amor e do marralo, a gratidão, convidando gente do mundo todo a se banhar em plena calmaria tropical. Muitos brasileiros, aliás, chegam ali todos os anos, alguns nem voltam mais. Embarcam com passagens só de ida. O explorador britânico James Cook chegou ao arquipélago em 1778. Trazendo doenças e guerras, as embarcações europeias reduziram em quase 90% a população local em menos de um século. Quer saber por quê? Vem com a gente para descobrir. Mas olha, essa viagem é por sua conta e risco. Porque querer ficar é o primeiro sintoma deste amor à primeira luz. Mais de dois séculos depois da chegada dos primeiros polinésios, em 1500, o explorador britânico James Cook desembarcou na Baía de Vaimea, na ilha do Kauai, levando além de doenças, noções de poder e soberania. Quem veste solo havaiano fértil de amor e união nem imagina o quão desafiador foi o plantio. Após a chegada de James Cook, começaram quase 300 anos de disputas internas, com um reino brigando para dominar o outro. A união do Havaí só aconteceu em 1810, quando a dinastia Kamehameha começou a reinar sobre toda a área. Essa organização coletiva permitiu o desenvolvimento econômico da região, que passou a ter a agricultura como a sua principal moeda de troca. Foi nesta época ainda que os primeiros missionários chegaram às ilhas. As igrejas em todas as ilhas e a Bíblia traduzida para o idioma havaiano deixam claro que os missionários cumpriram bem a sua missão. Hoje, 63% da população local se declara cristã, 38% protestante e 20% católica. Mas a passagem desses missionários não mexeu só com a fé local, mexeu até com a língua. O alfabeto havaiano conta com apenas 12 letras, sendo 5 vogais e 7 consoantes. O idioma original era exclusivamente falado, mas missionários americanos, chegados aqui em 1820, trataram de formular a língua escrita com base nos sons que ouviam. Ter uma Bíblia inteira escrita no idioma havaiano foi um marco para a população local, não apenas pelas crenças, mas porque a língua foi banida por anos. Logo depois da anexação do território pelos americanos, em 1898, o idioma foi proibido em todas as ilhas. Uma das responsáveis pela comunidade e igreja local, Mama Ipo conta que a bisavó e a avó falavam havaiano em casa. Quando a mãe dela nasceu, era melhor ter um nome em inglês primeiro, seguido de um nome em havaiano e de um sobrenome. Mama Ipo diz que ela e os irmãos não conversavam em havaiano na escola, mas muita gente falava em casa. Quando iam para a escola, eram evitados ou punidos por falar a língua nativa. As duas avós lhes disseram para falar inglês, seguindo a imposição americana. Aos poucos, a língua se tornou predominante nas ilhas. Mama Ipo diz que quando entrou na escola, não sabia falar havaiano. Ao perguntar às avós por que não podia conversar na língua nativa, elas explicaram o que aconteceu na época delas e disseram que nos anos 70, o havaiano voltou a ser falado. Hoje ela conta que a filha e os netos só falam em havaiano entre eles. E lembra que se passaram cinco gerações até que esta pudesse conversar na língua nativa em casa e na rua. Dominar a própria língua é mais um ato de resistência desse povo, que esteve à beira de ser dizimado. Historiadores estimam que 683 mil nativos viviam aqui no Havaí quando o explorador britânico James Cook chegou ao arquipélago em 1778. Trazendo doenças e guerras, as embarcações europeias reduziram em quase 90% a população local em menos de um século. De acordo com o último censo, porém, 690 mil pessoas que aqui vivem se declaram descendentes dos povos originários. Mas a estimativa é que apenas 5 mil delas não tenham passado pelo processo de miscigenação. Mamã Ipo conta que em todas as ilhas do Havaí, qualquer comunidade tem que lutar por sua cultura. Ela diz que aceita todas as pessoas, ricas ou pobres, desde que respeitem o povo havaiano, seu modo de viver e seus desafios. Quando os visitantes não conseguem falar com aloha, com amor, ela aborda aquele grupo de pessoas, lhes dá aloha e elas entendem porquê. Das 19 ilhas do Havaí, apenas 7 são habitadas. E quem passa por lá nunca mais quer sair. Para escapar ao grande dilúvio, comunidades inteiras na Polinésia buscaram refúgio no topo de cordilheiras, que viraram ilhas devido ao aumento do nível do mar. Como forma de celebrar a sobrevivência, os locais passaram a se lançar ao mar todos os anos. Durante as cheias, eles dançavam no embalo das ondas sobre troncos de madeira. O mito da origem do surf tem diferentes versões. A mais famosa delas foi imortalizada no livro Noa Noa, de autoria do artista francês Paul Gauguin, que trocou Paris pelo Tahiti em 1891, à procura de novas inspirações. No Havaí, o arquipélago mais ao norte da Polinésia, essa pintura tem cores mais nobres. Muito além de uma simples prática esportiva ou ritual ancestral, o surf, na região, era usado para organizar a sociedade. Os melhores surfistas se tornavam os líderes locais. As ondas místicas do mais distante Estado americano continuam atraindo milhares de pessoas, inclusive muitos brasileiros. Por enquanto, de tudo que eu vi até agora, sem sombra de dúvidas, o lugar que eu gostaria de ficar, se eu tivesse que escolher hoje o lugar para o resto da sua vida, seria aqui. O Havaí é um arquipélago composto por 19 ilhas e atal, é situado ao norte do Oceano Pacífico, onde vivem em média 1,4 milhão de pessoas. Sua capital, Honolulu, está a cerca de 4 mil quilômetros de Los Angeles, o ponto continental americano mais próximo da região. Frequentemente no topo da lista dos Estados americanos com melhor qualidade de vida, o Havaí tem apenas sete ilhas habitadas, cada uma com a sua particularidade. Você vai para o Arro, o Arro é cidade grande, loucura, como a gente falou, Rio de Janeiro, é tiro, trânsito, gente para tudo quanto é lado, bagunça. Mauro é bem bacana, você foi para o Mauro também, você sabe, Mauro é irado também. Mas continua sendo, eu não sei, um pouco afastado as coisas. Big Island é muito difícil, é legal, é bonito, vale a pena visitar, mas eu não gostei para viver. Tudo muito longe, você praticamente não tem praia, tudo é pedra, é pedra vulcânica e tudo que é canto. Kawhi é mais, cara, Kawhi é como se fosse um abraço, é pequeno, você não tem muito o que pensar, você tem uma rua que vai para cá, outra que vai para lá, você não tem muita gente, tráfico, é muito simples. Então, eu acho que é uma ilha que te abraça, é muito gostosa, é um lugar muito bom de se viver. Kawhi é a ilha habitada mais antiga e mais ao norte de todo o território americano. Apelidada de Ilha Jardim, por conta da floresta tropical que cobre grande parte de sua superfície, Kawhi atrai em média 30 mil turistas todos os dias. Eu nunca fui adepto a, nunca fiz, sei lá que, recycle, reciclagem, compor, separar comida para botar em específico lugar, antes era tudo lixo. E aqui isso meio que, o fato de você estar numa ilha, a gente não tem para onde jogar essas coisas também. Então isso te ensina a tomar mais conta, eu acho que isso vai ser uma coisa que eu vou levar para a minha vida. Você não ficar tão acelerado, parar, respirar, observar. Essa coisa de você tirar um tempo para você, muitas vezes, a gente tem estresse, principalmente durante o verão. Essa filosofia de vida que nos pede calma no caminhar e atenção com a natureza que nos cerca é resumida no Havaí em um único conceito, alohaina, como explica Chuck Boychok, diretor executivo do Museu de Kawhi. Alohaina, amor pelas pessoas, amor pela terra e também amor pelos nossos alií, nossa família real. Daqui a pouco, tempestades, inundações e aumento no nível do mar. São muitos os perigos que ameaçam esse paraíso situado no Oceano Pacífico. Não saia daí! Cenário de filmes hollywoodianos e sonhos tropicais, o paraíso havaiano corre perigo. Desde 1950, o nível do mar nas ilhas da região já subiu mais de 25 centímetros, causando inundações e tempestades que ameaçam a estrutura local. Os impactos da mudança climática são tão preocupantes que, em maio do ano passado, o Havaí foi o primeiro estado americano a declarar emergência climática. No documento oficial, o arquipélago reconhece que a humanidade e o mundo natural estão ameaçados e pede uma colaboração nacional para lidar com esse problema. O diretor regional para o Pacífico da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional conta que não é que, de repente, tudo vai ficar submerso. Não é assim que as coisas funcionam, ele diz. Na verdade, a elevação do mar começa a acontecer com mais frequência. E aí, quando se vê, aquela estrada que costumava ficar alagada uma ou duas vezes por ano, passa a ficar alagada uma ou duas vezes por mês. Ações locais no âmbito social e político já estão sendo colocadas em prática, como explica a presidente do Comitê de Ação Climática, Resiliência e Meio Ambiente, a vereadora Kelly Takaya King. Ela diz que o aumento do nível do mar está em uma escala irreversível e que os havaianos estão tentando mitigar outras partes da mudança climática que estão afetando a região, como as tempestades, os incêndios e os tsunamis, além das ventanias, secas e grandes tempestades em áreas que não costumavam sofrer com esse tipo de eventos naturais. Kelly afirma que, como estão contando com o aumento do nível do mar, os haianos têm evitado essas áreas para projetos futuros e já começam a planejar a retirada de pessoas. Segundo ela, faz parte do plano mudar de lugar para longe da costa diversas instalações, como estações de tratamento de água e centros comunitários. Eventualmente, ela acrescenta, terão que mudar também toda a infraestrutura, como os canos de esgoto e as estradas. Devido ao aumento do nível do mar, 70% das praias aqui de Kauai sofrem com erosão crônica, o que coloca em risco casas, comércios e toda a infraestrutura beira-mar. Tudo, desde a montanha até o mar, está sendo afetado pelo mudança climática. Mamaipo diz que tudo que vem da montanha para o mar está sendo afetado pela mudança climática. Ela conta que as escolas estão debatendo, ensinando e fazendo mais sobre o assunto. Segundo ela, o governador se envolveu nos últimos esforços ante mudança climática, mas afirma que tem coisas que eles podem fazer e coisas que não podem. Para ela, todo mundo, seja na política ou na sociedade civil, tem que colaborar de alguma forma, que não é preciso fazer alarde sobre isso. Kelly King concorda. Ela diz que a comunidade tem sido bastante ativa e que os kaiowannos já investiram em restauração. Ela conta que já existe um grupo de trabalho focado nisso, a maioria de voluntários. E acrescenta que o Kauai aprovou a mais rigorosa proibição de uso de filtro solar no mundo. John Marra Fascoro diz que o Havaí está liderando a cobrança por ações. Ele conta que estão tentando atrair bastante atenção a algumas dessas questões, como o meio ambiente e a economia. Ele diz que mudar o meio ambiente trará impactos potenciais na vida de todos nós. Para virar o jogo e o clima, os havaianos contam com muito mais do que leis e computadores. O resgate da sabedoria local milenar é a peça-chave deste movimento. Mama Ipo diz que agora é repensar e relembrar os nossos kupunas, nossos avós. Ela diz que os havaianos lidarão com um problema como seus ancestrais. Ela pergunta, como eles lidavam com isso? Sem todos os satélites e outras coisas, mas com as estrelas e os humores do mar. Era tudo que estava lá que lhes permitia saber que uma tempestade estava a caminho e era preciso se preparar. O mundo dá muitas voltas e o Havaí também. Seja com seu bambolê ou aula, o povo local vai dançando e volta às suas raízes, sempre embalado por um ritmo próprio. Por lá se acredita que os deuses sabiam e sabem dançar. Hoje, brincadeira de criança, o bambolê é levado a sério na cultura havaiana. A hula, como é chamada a dança por aqui, era uma forma dos locais se comunicarem com os deuses. O ukulele, instrumento mais popular das ilhas, não foi inventado na região, mas encontrou ali um solo fértil. E ainda hoje é um importante traço cultural que conecta gerações. Dono de uma loja musical, Kirk diz que o ukulele foi trazido pelos portugueses, talvez da Ilha da Madeira, nos anos 1800, e se tornou muito popular, tanto entre a realeza havaiana como entre os plantadores locais, e se espalhou pelo mundo. Kirk conta que todo mundo toca ukulele no Havaí. Todos aprendem a tocar no quintal com os avós. Muita gente aprende a dançar a hula e tocar ukulele. O empresário fala que a cultura havaiana é muito musical, então como a antiga realeza escrevia poemas e canções e criava danças, isso foi uma forma deles fundirem a harmonia europeia com o canto e o ritmo. Por isso, o ukulele é bem sucedido, explica o empresário. A popularidade do ukulele na região se deve, em parte, à sua simplicidade. Com apenas quatro cordas, duas a menos que um violão, essa espécie de cavaquinho havaiano pede arranjos e acordes básicos. Junto à hula, o instrumento harmoniza a ponte entre gerações. Mamã Ipo diz que ensina hula e ukulele e que é famosa por compartilhar o que sabe com a comunidade, porque é o que tem para oferecer. Ela acrescenta que muitos nativos podem não ter dinheiro, mas muito tem coração e o desejo para fazer o que é possível por suas comunidades. A música não é apenas parte da história do Havaí. Em muitos casos, foi com acordes e canções que a história em si existiu e sobreviveu na região. Chucky diz que os havaianos nunca tiveram uma língua escrita, era tudo falado. Por isso, por gerações, a história era contada através de cânticos, olí em havaiano. Diz que era algo mais ou menos assim. Esta é uma olí, conta, uma história sobre o último rei que os havaianos tiveram. Cantando a própria revolução, com ou sem ukulele, os havaianos entendem que manter sua música viva é também uma forma de perpetuar sua história. Chucky conta que todos os havaianos sabem que se perderem sua língua, perdem sua cultura, sua identidade. É o fim de tudo. Os milhões de visitantes que chegam ao arquipélago a cada ano estão em busca de tranquilidade e de contato com a natureza. Há 3.700 quilômetros. Deca a pouco, franceses acompanham de perto a situação das ilhas da Polinésia, ameaçadas pelo aumento no nível do mar. E ainda, o arquipélago no Pacífico Sul, que já foi engolido pelas águas. Não saia daí! Pesquisadores da Universidade de Paris estudam o impacto do aumento do nível do mar em mais de mil ilhas que pertencem aos domínios ultramarinos da França. Entre elas, alguns paraísos no Pacífico Sul. A Polinésia Francesa é constituída por cinco arquipélagos. O das Marquesas, Tuamutu, Gambier, Austrais e da Sociedade, onde fica o Taiti, a ilha mais conhecida, além de sua capital, Papete. No total, são 118 atóis e ilhas, 67 delas habitadas. Sob o domínio da França desde o século XIX, o Taiti e as demais ilhas da Polinésia são considerados territórios franceses de ultramar desde 1946. Com as águas de cor turquesa, alguns desses paraísos estão seriamente ameaçados pelo aumento do nível do mar. Pesquisadores franceses acreditam que muitas dessas ilhas estão condenadas ao desaparecimento. Além do Pacífico Sul, a França mantém o controle sobre 1.200 ilhas em diversos pontos do planeta, principalmente na região do Caribe. Por causa do aumento do nível do mar, cinco ilhas do arquipélago Salomão, no Pacífico Sul, já foram engolidas pelas águas. Formado por seis ilhas principais, numa delas fica a capital, Honoriara, além de centenas de outras menores. O arquipélago das ilhas Salomão é bastante vulnerável ao avanço do mar. Até agora, cinco não habitadas já foram engolidas pela água, Mas há muitas outras ameaçadas, incluindo algumas que têm moradores. Faz tempo que os cientistas alertam sobre o risco na região. O degelo nos polos norte e sul provoca o aumento no nível do mar, tornando o perigo ainda maior. Além disso, a exploração da madeira nas ilhas destrói o ecossistema em benefício de alguns, enquanto expõe a população ao desequilíbrio ambiental. Ex-colônia britânica, o arquipélago alcançou a independência em 1978, mas faz parte da Commonwealth, a comunidade de países que mantém laços com a coroa. A explicação é simples. A temperatura do planeta aumenta por conta do aquecimento global, provocado pelo efeito estufa, que é o acúmulo de poluentes na atmosfera. Tudo isso leva ao degelo nos polos, o que resulta no aumento do nível do mar. Não apenas nas ilhas do Pacífico ou do Caribe, áreas litorâneas de todo o planeta sofrem os efeitos desse fenômeno, colocando em risco cidades costeiras em todos os continentes, inclusive as do Brasil. Daí o alerta feito insistentemente por cientistas dos mais renomados institutos de pesquisa, e que até hoje não é levado a sério pela maioria dos governos. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui, e nós voltamos na próxima semana neste mesmo horário. Uma ótima noite para você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri